Bombocas, mais ou menos as 15 variedades. Quero descrevê-las? Há chocolate com leite, chocolate branco, chocolate preto, mirtilho, morango, evidentemente, entre outras, há muitas. E quais é que são aquelas mais apreciadas pelos clientes? Morango, sem problemas morango. É a mais apreciada, talvez pela publicidade que foi feita há anos atrás, dessa bombocca, que rendeu o produto celebre em Portugal. E costuma vir muito a feiras? Sim, sim, eu já faço este de feiras há mais de 35 anos, mas em Portugal estou há dois anos. E aqui em Alcácer do Sal, já esteve alguma vez? Não, primeira vez que venho aqui. E como é que está a correr? Por agora é calmo, pôr o nosso produto é um bocado complicado, é um bocado calor, mas enfim, vai-se fazer que vá.